Onde você acha que esse canal fatura só esse canal? Ah, eu não sei, cara. Vai, fala com a galera, vai. 14 mil, 16 mil, 11 mil reais. Ah, não, espera, 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 espera. Vocês estão ouvindo isso. Já foram 3 mil dólares no YouTube. Peraí, calma. No primeiro mês, você ganhou 3 mil dólares. Fala, pessoal. Sabe o que esses dois caras têm em comum? Os dois fizeram curso do Peter e o YouTube sem aparecer. Como eles, tem várias pessoas ganhando dinheiro no YouTube. Para saber mais, link na descrição. Tá. Você passava rodo, Nath, não? Ah, um pouquinho, assim... Teve uma fase de passar rodo? Teve. Teve. Mas, assim, um pouquinho. Fiquei pouco tempo solteira. Entendi. Tá, conta mais, que a gente quer saber. Tinha um velhinho lá. Tem, né? Ele vai visitar às vezes. Tu pensa no negócio. Eu não posso falar o nome dele, né? Não, melhor não. Mas ele tinha um nome que era muito parecido com um apelido que a gente criou. Ah. Um velhinho. Era tipo o Kid Bengala. Cara, o velhinho... Meu Deus, eu nunca vi um negócio igual. Só que provavelmente não devia subir, né? Ah, não? Não sei. Não sei, né? Nunca provei. Mas, sério, olha... Bati aqui, ó. Sério? Tipo o Kid Bengala do clube. Aham. E era o assunto ali. Ele sempre levava uma mulher junto com ele. Ah, o cara era meio safado, então. E era visitante, mas ia sempre. Sim. E respeitava todo mundo, mas ficava lá. Sim, nunca criou nenhuma confusão. E rola isso... E aí foi... Imagino que tenha sido o assunto da semana lá. Ele sempre vai. Direto a gente vê ele lá. E aí vocês... Quando você vê o velho chegando, você vai atrás do velho? Não. Não vê? Não. Não? Não. Você fez uma cara meio... Tá doido? Aliás, você gosta mais... Você é bem novinha, 19 anos. Você gosta mais de novinhos ou de cara mais velho? Eu gosto mais velho. O seu namorado tem quantos anos, por exemplo? Não tenho namorado. Tem... É, o seu casinho. Casinho, assim. Quantos anos o seu casinho? 21. Ah, é novinho, porra. É, mas eu gosto, assim, de 20 a 30. Porra, é velho? De 20 a 30? Aí você vê. Não, não é... Aí você fode a gente aqui, né? Eu tenho 19, então, pra mim... Porra, mas de... É, tá. Tá, vai passar. É uma idade boa. Mas, assim, já fiquei com... Tá, velho que eu digo, você já ficou com velho de 50 anos? Não, não. 45 anos, assim. Não é velho, né? 40... Já. 40 já. Ali, de 40 a 40 e pouquinho, tá. Só que, assim, a minha preferência é de 20 a 30. Entendi. Só que já fiquei, sim. Já foi legal, já gostei.